Alô, boa noite, quem fala? Alô, boa noite, é Jorge Fala Jorge, tudo bem? Um abraço querido, fala da onde? Fala aqui do Guará 2 Guará 2, cidade bonita, e aí, qual é a boa de hoje? O que você vai pedir? Ah, eu queria pedir uma música Qual é a música? Esperando Igual Viado Opa, Esperando Igual Viado Beleza então, um abraço querido, bom pedido aí Com vocês então, Esperando Igual Viado Obrigado